E aí meu mano DJ Dael Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Olha aqui esse pé Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Mulher, quando ela quica as inimiga incomoda Mulher, quando ela quica as inimiga incomoda Então senta devagar, que essa é a hora Então senta devagar, que essa é a hora Então você senta, você senta, você senta na piroca Senta, você senta, você desce e rebola Mata as inimiga e mata as invejosa E você senta, você senta, você senta na piroca Senta, você senta, você senta e rebola Senta, você senta, você senta e desenrola Mata as inimiga e mata as invejosa E aí meu mano DJ Dael Sabe quem é? Esse é o DJ Style Oi, quem é esse feio? Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra Mulher, quando ela quica, as inimiga incomoda Mulher, quando ela quica, as inimiga incomoda Então senta devagar, que essa é a hora Então senta devagar, que essa é a hora Então você senta, você senta, você senta na piroca Senta, você senta, você desce e rebola Mata as inimiga e mata as invejosa Você senta, você senta, você senta na piroca Senta, você senta, você senta e rebola Mata as inimiga e mata as invejosa Matas inimiga e mata as invejosa Obrigado.